Um cavalo bom para montar Um cavalo bom para criar Um cavalo bom para competir Um cavalo bom para me fazer feliz É na L.P. Roche que eu vou comprar Um cavalo bom para montar É na L.P. Roche que eu vou comprar Uma cobertura para criar É na L.P. Roche que eu vou comprar Um cavalo bom para montar É na L.P. Roche que eu vou comprar Uma cobertura para criar Um cavalo bom, um cavalo bom É na L.P. Roche, um cavalo bom é aqui